Aô paixão Foi tanto que eu te amei e não sabia Que pouco a pouco eu, eu te perdia Eu te amo E aquele louco amor, inesquecível Tirar do coração é impossível Eu te amo Te amei demais, enlouqueci Brigas banais, te perdi O tempo já passou Eu não consigo Tirar do coração Às vezes digo Eu te amo Eu te amo O tempo já passou Eu não consigo Calar meu coração Às vezes digo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Te amo Alô, paixão Pra machucar os corações Apaixonados Alô, paixão Alô, paixão Alô, paixão Alô, paixão Nem te ouvir Nem te ouvir E nem te olhar Por isso Deus me livre Eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas te olhando Mas te olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre De encarar você de novo Deus me livre Te amo Te amo Mas viva Surgir desse amor Não dá pra ficar Cara a cara Eu quero esquecer Mas te vejo Você Coração dispara Por isso não quero te ouvir Nem te olhar Melhor continuar Como estamos Não posso voltar Deus me livre de amar Mas eu te amo Deus me livre de amar Te amo Te amo Mas viva Fugir desse amor Não dá pra ficar Cara a cara Eu quero esquecer Mas te vejo Você Coração dispara Por isso não quero te ouvir E te olhar Eu quero esquecer Melhor continuar Melhor continuar Como estamos Não posso voltar Deus me livre de amar Mas eu te amo Mas eu te amo Coração dispara Coração dispara Coração dispara Por isso não quero te ouvir E te olhar Coração dispara Coração dispara Coração dispara Coração dispara Já dá pra ficar Já dá pra ver Já dá pra ver Onde a saudade Mas bateu Esse sorriso engana Seu filho e não eu Tá claro Tá claro que sua decisão De me deixar Te afundou pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu Prometeu, prometeu Se perdeu Nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, noitadas Ficadas, erradas Ah, já comi no preço Olho vermelho Fechou o mês inteiro Ah, já compro pra esconder Sua expressão Que desespero Tá sofrendo, né? Pega não Dá sim E vai piorar Se não volta ligeiro pra mim Ah, já comi no preço Olho vermelho Fechou o mês inteiro Ah, já compro pra esconder Sua expressão Que desespero Tá sofrendo, né? Pega não Dá sim E vai piorar Se não volta ligeiro pra mim Você prometeu Prometeu, prometeu Prometeu Se perdeu Nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, noitadas Ficadas, erradas Ah, já comi no preço Olho vermelho Fechou o mês inteiro Ah, já compro pra esconder Sua expressão De desespero Tá sofrendo, né? Pega não Dá sim E vai piorar Se não volta ligeiro pra mim Ah, já comi no preço Olho vermelho Fechou o mês inteiro Ah, já compro pra esconder Sua expressão De desespero Tá sofrendo, né? Pega não Dá sim E vai piorar Se não volta ligeiro pra mim Ah, já comi no preço Olho vermelho Fechou o mês inteiro Ah, já compro pra esconder Sua expressão De desespero Pega não Dá sim E vai piorar Se não volta ligeiro Vai piorar demais O que foi dito bebo Foi pensando sóbrio Não põe culpa no seu corpo Tá aqui com a fala arrastada Cheiro de balada Deixo com uma bala pra disfarçar Gastou seu batom Em pensou em retocar Mas as voltinhas do mundo Fez você voltar Eu vou me arrepender Se não deixar você subir Fazer sua roupa descer Suando em cima de mim O meu corpo joga contra o meu coração Eu tô com raiva de você E do seu corpo não Eu vou me arrepender Se não deixar você subir Fazer sua roupa descer Suando em cima de mim O meu corpo já não contra o meu coração Eu tô com raiva de você E do seu corpo não Do seu corpo não Não põe culpa no seu corpo Tá aqui com a fala arrastada Cheiro de balada Deixo com uma bala pra disfarçar Gastou seu batom Em pensou em retocar Mas as voltinhas do mundo Fez você voltar Eu vou me arrepender Se não deixar você subir Fazer sua roupa descer Suando em cima de mim O meu corpo joga contra o meu coração Eu tô com raiva de você E do seu corpo não Eu vou me arrepender Se não deixar você subir Fazer sua roupa descer Suando em cima de mim O meu corpo já não contra o meu coração Eu tô com raiva de você E do seu corpo não Do seu corpo não Amanheci sozinho Na cama o vazio Meu coração que se foi Sem dizer se voltava depois Sofrimento meu Não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver Não me quer mais Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Dia e noite a sós O universo era pouco pra nós O que aconteceu Pra você partir assim Se te fiz algo errado Perdão Conta pra mim Essa paixão Essa paixão é meu mundo Sentimento profundo Sonho acordado segundo Que você vai ligar O telefone que toca Eu digo alô sem resposta Mas não desliga Escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Que você é meu desejo de viver Sou menino e teu amor É o que me faz crescer E me entrega o corpo e a alma pra você Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Essa paixão é meu mundo Sentimento profundo Sonho acordado segundo Que você vai ligar O telefone que toca Eu digo alô sem resposta Mas não desliga Escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Que você é meu desejo de viver Sou menino e teu amor É o que me faz crescer E me entrega o corpo e a alma pra você E Eu te amo e datos Eu te amo e eu te amo É o que você é meu desejo de viver Eu te amo e eu te amo Aí machuca demais Sabe, quanto tempo não te vejo Cada vez vou ser distante Mas eu gosto de você, por quê? Sabe, eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Os momentos mais difíceis Você é o meu de fã Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora os nossos medos Faz saudade Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela aparecer Faz saudade Vê se troca A minha solidão Eu vou por ela Pra valer o meu viver Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina Como é doce essa rotina Faz saudade Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela aparecer Faz saudade Faz saudade Faz saudade Tudo de se perguntar Faz saudade Chego em casa já é de manhã Depois de uma noite de amor Do pensamento não sai Se eu pudesse voltar atrás Pra sentir o seu calor Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Te quero pra mim Viajar no seu prazer No seu mar azul Então acender ainda mais esse tesão Eu não quero dormir Eu te quero pra mim Na minha camisa o seu batom O cheiro do suor do nosso amor Mas o que vou fazer Pra esquecer você Sei que não vou mais te ter Pra te abraçar Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Te quero pra mim Viajar no seu prazer Do seu mar azul Então acender ainda mais esse tesão Eu nem quero dormir Eu nem quero dormir Eu te quero pra mim Te quero pra mim Te quero pra mim Te quero Tô sentindo seu corpo Seu corpo se distanciando Seu beijo esfriando Amor diluído Amor diluído em lágrimas E ninguém tem coragem Seu corpo se distanciando Quando passar o portão Não se esqueça do seu coração E ele vai te abraçar E ele vai te avisar E ele vai te avisar Na hora certa De você voltar Pra mim Hoje eu tô te deixando voar Mas por dentro eu quero te prender Se você resolver não voltar Eu só quero o melhor pra você Hoje eu tô te deixando voar A certeza de ter outro amor Se acaso ele te machucar O meu número nunca mudou Quando passar o portão Não se esqueça do seu coração E ele vai te avisar Na hora certa De você voltar Pra mim Hoje eu tô te deixando voar Mas por dentro eu quero te prender Se você resolver não voltar Eu só quero o melhor pra você Hoje eu tô te deixando voar Na certeza que tem outro amor Se acaso ele te machucar O meu número nunca mudou 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 Se acaso ele te machucar O meu número nunca mudou O meu número nunca mudou Primeira Primeira vez Primeira vez O amor bateu de frente comigo Antes era só uma amiga Agora mudou tudo de vez Será que você sente Tudo que sinto Tudo que sinto por você Será que é amor Tá tão difícil de escolher Olha como te faz Te deixar sem saber como agir Quando ele te pega Não tem pra onde você fugir Olha como me faz Fiquei tão bambu Fiquei assim Nada será capaz De apagar este amor em mim Meu coração Bati ligeiramente apertado Ligeiramente machucado Ligeiramente machucado Cair tão fundo nessa emoção Primeira vez O amor bateu de frente comigo Antes era só uma amiga Agora mudou tudo de vez Será que você sente Tudo que sinto por você Será que é amor Tá tão difícil de escolher Olha como te faz Olha como te faz Te deixar sem saber como agir Quando ele te pega Não tem pra onde você fugir Olha como me faz Fiquei tão bambu Fiquei tão bambu Fiquei assim Vão te falar que cê tá nova Que cê é linda Maravilhosa E merece alguém bem melhor Do que eu Vão me falar Que é a melhor fase Que vou ter tudo Menos saudade E termina Foi o melhor E me aconteceu Mas sempre aconselho Pra gente não beija você Não beija eu E que fique bem claro Que pra mim foi um até logo Não adeus E antes de fazer merda E se arrepender do que fez Leia com atenção Essa minha mensagem No lugar de ex Não pega ninguém ainda Controla o desejo Não cai na pilha das amigas Não pega ninguém ainda Por uma boca qualquer Você pode perder o amor da sua vida Não pega ninguém ainda Controla o desejo Não cai na pilha das amigas Não pega ninguém ainda Por uma boca qualquer Você pode perder o amor da sua vida Não pega ninguém ainda Mas sempre aconselho Pra gente não beija você Não beija eu E que fique bem claro Que pra mim foi um até logo Não adeus E antes de fazer merda E se arrepender do que fez Leia com atenção Essa minha mensagem No lugar de ex Não pega ninguém ainda Não pega ninguém ainda Controla o desejo Não cai na pilha das amigas Não pega ninguém ainda Por uma boca qualquer Você pode perder o amor da sua vida Pega ninguém ainda Controla o desejo Não cai na pilha das amigas Não pega ninguém ainda Não pega ninguém ainda Por uma boca qualquer Você pode perder o amor da sua vida Não pega ninguém ainda É paixão demais papai O que é que eu vou fazer? Se o meu te amo tem seu nome Você faz por merecer Na cama nunca falta assunto Nem beijo pendente Pra resolver Porque a saudade é infinita E quanto mais eu mato Ela me mata mais ainda Desse jeito você me complica Você vai embora Mas seu cheiro fica Eu não chamo mais o meu amor de meu Porque ele é todo seu É todo seu E nada meu É todo seu Eu não chamo mais o meu amor de meu Porque ele é todo seu É todo seu E nada meu É todo seu Avisa o próximo Que não tem próximo Depois de eu O que é que eu vou fazer? Se o meu te amo tem seu nome Você faz por merecer Na cama nunca falta assunto Nem beijo pendente Nem beijo pendente Pra resolver O que é saudade é infinita E quanto mais eu mato Ela me mata mais ainda Desse jeito você me complica Você vai embora Você vai embora Mas seu cheiro fica E eu não chamo mais o meu amor de meu Porque ele é todo seu Porque ele é todo seu É todo seu E nada meu É todo seu Avisa o próximo Que não tem próximo Depois de eu Eu não chamo mais o meu 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 E como que eu vou ser o príncipe encantado Do conto de fadas que tu foi fazer Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falou Eu falava toma isso E escutava amor Era gostoso Mas você se apaixonou Era gostoso Mas você se emocionou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso Mas você se apaixonou Era gostoso Mas você se emocionou Eu não chamo mais o meu Eu não sou um exemplo pra ninguém Você esperava Você esperava o quê? Você esperava o quê? Você esperava o quê? E como que eu vou ser o príncipe encantado Do conto de fadas que tu foi fazer Do conto de fadas que tu foi fazer Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso Mas você se apaixonou Era gostoso Mas você se emocionou Acho que a nossa comunicação falhou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso Era gostoso Mas você se emocionou Era gostoso Mas você se apaixonou Oh, papai Vem Aí eu não vivo Vem Oh, papai Gastei no bar o dinheiro que era da feira Morrei o salário naquele balcão de madeira Outra vez a mulher me xingou, disse que ia me largar Peguei pra escolher ela ou a porra daquele bar Eu me pensei duas vezes e logo respondi Vou parar de beber pra ela não querer sumir Parei de beber e só bebo em abril Abri o bar, olha eu tomando um copinho Parei de beber e só bebo em abril Abri o bar, olha eu tomando um copinho Eu parei de beber e só bebo em abril Abri o bar, olha eu tomando um copinho Outra vez a mulher me xingou, disse que ia me largar Peguei pra escolher ela ou a porra daquele bar Eu me pensei duas vezes e logo respondi Vou parar de beber pra ela não querer sumir Parei de beber e só bebo em abril Abri o bar, olha eu tomando um copinho Parei de beber e só bebo em abril Abri o bar, olha eu tomando um copinho Eu parei de beber e só bebo em abril Abri o bar, olha eu tomando um copinho Opa sua, o seu amor virei bebo de rua Não é abusar, deixa eu sofrer e fica aí na sua Tô ruim, tô ruim, tô ruim O álcool acaba, mas a dor em mim Tá ruim, tá ruim, tá ruim A desgramada me deixou assim Eu tô na bebência Do tipo de bebo que sofre no último grau de carência Eu tô na bebência A droga do seu beijo aqui me causou dependência Eu tô na bebência Do tipo de bebo que sofre no último grau de carência Eu tô na bebência Eu tô na bebência A droga do seu beijo aqui me causou dependência Opa sua, do seu amor virei bebo de rua Não é abusar, deixa eu sofrer e fica aí na sua Tô ruim, tô ruim, tô ruim O álcool acaba, mas a dor em mim Tá ruim, tá ruim, tá ruim A desgramada me deixou assim Eu tô na bebência Do tipo de bebo que sofre no último grau de carência Eu tô na bebência A droga do seu beijo aqui me causou dependência Eu tô na bebência Do tipo de bebo que sofre no último grau de carência Eu tô na bebência A droga do seu beijo aqui me causou dependência Feito um cão sem dono Eu não sei o que fazer Tem dois dias que eu não como Pensando em você Reviro na cama Toda noite sem dormir Essa carência inflama O peito tá a ponto de explodir Eu tô pensando em tu Sequei uma garrafa de pitú Eu tô pensando em tu Fumei um maço do seu termo azul Tô imaginando aqui Você só de lingerie Seu perfume jequiti Eu nesse cangote aí a noite inteira Tô imaginando aqui Você só de lingerie Seu perfume jequiti Eu tô pensando em tu Sequei uma garrafa de pitú Sequei uma garrafa de pitú Eu tô pensando em tu Você só de lingerie Seu perfume jequiti Eu nesse cangote aí a noite inteira Você só de lingerie Seu perfume jequiti Eu nesse cangote aí a noite inteira Você só de lingerie, seu perfume jequiti Eu nesse canvote aí a noite inteira Feito um cão sem dono, eu não sei o que fazer Tem dois dias que eu não como pensando em você Reviro na cama toda noite sem dormir Essa carência em forma o peito tá a ponto de explodir Eu tô pensando em tu, sequei uma garrafa de pitú Eu tô pensando em tu, fumei um maço do seu verme azul Tô imaginando aqui, você só de lingerie, seu perfume jequiti Eu nesse canvote aí a noite inteira Tô imaginando aqui, você só de lingerie, seu perfume jequiti Eu tô pensando em tu, sequei uma garrafa de pitú Eu tô pensando em tu, fumei um maço do seu verme azul Tô imaginando aqui, você só de lingerie, seu perfume jequiti Eu nesse canvote aí a noite inteira Você só de lingerie, seu perfume jequiti Eu nesse canvote aí a noite inteira Você só de lingerie, seu perfume jequiti Eu nesse canvote aí a noite inteira Você só de lingerie, seu perfume jequiti Eu nesse canvote aí a noite inteira Eu nesse canvote aí a noite inteira Você só de lingerie, seu perfume jequiti Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.